O café aqui Sou facara, sou rabata Tomar um cafezinho agora, um chá Desce o leite aí Também peguei O dia de trabalhar, o trabalho foi bem As meninas estão animadas lá também, estão trabalhando com você Põe aqui O pãozinho Pois é, mas Um pãozinho aqui agora Uma manteiguinha Que é manteiga de Que é manteiga de gato Você gritar mansa lá é bom demais Que é manteiga de Manteiga de cobra Manteiga de cobra Uma senhora dessa não Pega bem, viu Uma senhora dessa Vocês Vocês usam manteiga de De leite, né Com sal Eu não Eu uso manteiga de cobra Sucuri, cobra sucuri Ai Deus Pois é Pois é E aí galera Vamos tomar um Cafézinho Você aceita? Cafézinho com leite Pãozinho de sal E uma manteiga de cobra Eu não uso manteiga de De gado Eu uso manteiga de cobra Ai Deus Ai Deus Eu saí pra Comprar a linha lá Não tinha ninguém Lá no supermercado O povo Tudo O M já tava saindo Na data dessa Não tinha ninguém lá não Fiquei até assim Vai Hoje o dia Cinco, seis Cheguei aqui No supermercado É estranho, né Estranho Porque quando chega Do dia cinco em diante O movimento do mercado Cresce Por causa do Do povo Vem sabe dinheiro, né O pagamento Tá gostoso Você põe um gostei Tá bom Tem pão que é roubo Tá gostoso Tá bom Melhor manteiga Que tem galera Melhor manteiga Manteiga de cobra Sucuri Se você não usa É manteiga De sucuri Então você Tenta Usar Colocar no pão de sal Que é uma delícia Pois é galera Uma delícia Eu sou o seguinte Galera Eu nessa hora É uma alegria Sabe Mas quando você fala Em trabalhar Aí você vê O cara triste Viu É Você sabe Que tem um dizer Que tem aí, né Pra comer É um leão E pra trabalhar É um cipurrão Nessa hora O nego fica Alegrinho Fica sorridente Mas na hora que fala Vamos trabalhar Aí o nego Já fica sério O do sebrante Fazer o que? Capinar um lote É Vamos pra roça Capinar arroz Capinar feijão Capinar milho Aí Tô fora Viu galera Mas É E aí José Vamos Lanchar Vamos comer Com um churrasquinho Rapaz Aí tem maravilha Viu Aí vocês Vê Vê Alegria Mais um Acho que meus amigos Conhecem Que o O cara Modertino O cara Modertino É Ele é Ele é Ele é trabalhador Galera O cara Modertino Acho que todo mundo Conhece A região do Maranhão Piauí Ceará Pernambuco Que povo Bahia Vai que os outros Pais não sejam Os outros Eu tô falando assim É motivo Que a galera Comenta Sobre o Trabalho Mas Em todo Todo local Tem rede Trabalhador Eu falo assim Que é o povo Que comenta Que Piauí Maranhão Ceará Bahia Os caras São trabalhadores Mas Também tem Rio de Janeiro Tem cara Trabalhador Goiânia Tem cara Trabalhador São Paulo Todos os estados Tem né Galera Tem pessoas Pessoas Trabalhador E pessoas Que não gostam de trabalhar É igual o ditado Tem pessoas boas E pessoas ruins Assim sobre o ditado Quero dizer que Mas pra mim Não é sempre Meus vídeos eu faço Quando eu Tô fazendo os vídeos Eu falo Pra mim não tem negócio De pessoas ruins Pessoas boas Não Pra mim tudo são iguais Eu trato O ruim Com o bom Tudo uma coisa só Pra mim Eu levo uma palavra Como seja Qualquer um Pra mim Tudo 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 são legal Pra mim Pra mim Tanto ruim Como uma Bom Tem pessoas que fazem decepção Eu só gosto do bem A prova Tá naquilo Que quando você Uma pessoa Te faz mal A prova Tá naquilo Você tem que amar Aquele que te faz mal Né Só que você faz Faz bem não Não é verdade Porque tem pessoas Que te maltratam Ah não Eu odiei Aquele cicrano Aquele fulano Aquele cara Pra mim não presta Aquela dona Pra mim não presta Não É isso aí que é a prova Às vezes Deus prova Nesse problema Nesse ato Porque tem pessoas Que falam Eu gosto tanto de fulano Tanto de cicrano A pessoa é gente boa Mas é porque Ele tá sendo bom Com você Mas deixa ele pisar No seu cabo Aí vamos ver Se você Gosta daquela pessoa Então é nesse ato Galera A gente tem que amar Os que faz Mal pra gente Tem que pagar com bem Galera Então eu vou ficando por aqui Já tô tomando meu Tá acabando meu café Tô ficando por aqui Um abração pra Pra vocês Se vocês gostou desse vídeo É Se inscreva no meu canal Deixa o like lá Tá bom galera Um abração pra cada um dos meus amigos Tá ok Obrigado galera E aqui qualquer coisa Dando Risada TV Aí tem que fazer isso Tá ok Tá ok Tá ok Tá ok Obrigado.